Olá, seja bem-vindo a mais um Fala Câmara Notícias, um programa da Rádio da TV Câmara Bauru. Você confere as principais atividades parlamentares desta semana aqui do Poder Legislativo. Para a manutenção das entidades assistenciais é fundamental a participação popular. Depois da feira anual, a APAI de Bauru convida você a participar do Lanche da Bondade no próximo dia 16 de outubro. Quem traz os detalhes é o jornalista André Godinho. Será realizado aqui em Bauru no próximo dia 16 de outubro, uma quarta-feira, o Lanche da Bondade, que é promovido pela APAI para arrecadar fundos para a instituição. O Roberto, que é coordenador-geral da APAI de Bauru, está com a gente aqui. Roberto, como é que vai ser esse evento? Exatamente, é no dia 16, agora de outubro, a partir das 19h, no espaço Mantovani. É o Lanche da Bondade, é uma continuação da Feira da Bondade, que pretende reunir mais de 400 pessoas nessa noite que a gente faz aqui para o município de Bauru. Como é que foi essa primeira etapa? A gente viu que foi um sucesso, mas você que trabalhou lá, como é que foi um balanço dessa primeira etapa? Nessa primeira etapa da Feira da Bondade, diferente do ano passado, superou as nossas expectativas. No dia 13, 14, agora passado, a Feira da Bondade, que atraiu mais de 12 mil pessoas em Bauru, região, e mais de mil voluntários para poder fazer aquele evento maravilhoso para o município de Bauru. É importante destacar que a Feira da Bondade, toda a renda revertida, é para a manutenção da APAI Bauru. A manutenção das nossas seis unidades que temos aqui no município de Bauru, onde atendemos mais de 2 mil pessoas, 300 funcionários, uma equipe muito especializada para poder atender as pessoas com deficiência aqui em Bauru e também na região de Bauru. E agora vamos continuar e fechar a Feira da Bondade com o Lanche da Bondade no próximo dia 16. Como é que vai ser esse evento? O que tem lá? O que as pessoas vão poder fazer? Esse evento, as informações é através do 3104-2834 ou através do nosso site, apaibauru.org.br e também através do nosso Facebook. Esse evento é R$ 25,00 e tem direito a três cartelas. E também um lanche que poderá compartilhar lá com as pessoas e também participar desse evento lá no Bifê Motovani. Acho que o mais importante até do que é oferecido é a pessoa oferecer uma pequena contribuição em retribuição do que a APAI faz aqui em Bauru, né? É, exatamente. A pessoa vai participar, ela vai, além de participar, se divertir, ela vai colaborar, né? Colaborar com a APAI Bauru, colaborar com os nossos usuários, com os nossos pacientes, os nossos alunos. Então ela se diverte com uma Feira da Bondade também. A pessoa foi lá com a sua família, participou nesses três dias que nós fizemos para a Bauru e ela colabora. Ela faz também a sua parte de colaboração com a APAI Bauru também. Roberto, você falou que são seis unidades. Que tipo de atividade é oferecido pela APAI para esses dois mil atendidos? Isso. Nós atendemos as áreas da pessoa com deficiência física, intelectual e também a visual. E nós atendemos desde recém-nascido, no teste do pezinho, que nós fazemos na unidade centro aqui, como também o centro especializado em reabilitação na parte de saúde, que atendemos 19 municípios da região aqui de Bauru. Fazemos desde cadeira de roda, prótese, órtese, como também fazemos a parte da educação. A educação inclusiva aqui para Bauru. Perfeito. Então as pessoas que quiserem ajudar a colaborar com esse projeto, próximo dia 16 de outubro, uma quarta-feira, a partir de que horas? A partir das 19 horas. As pessoas podem participar de que forma? Eu queria que você repetisse o contato, o endereço do site, para quem quiser comprar já o ingresso ou colaborar em antecipadamente. Isso. A partir das 19 horas o contato é 3104-2834. O Facebook da APAI é a APAI Bauru e também o site nosso, a paibauru.org.br. Tem todas as informações desse evento e também de todas as nossas atividades que a APAI Bauru faz. Certo, Roberto. Muito obrigado pelas informações. André Godinho para a TV Câmara. O programa que concede descontos nos juros das dívidas municipais pode arrecadar até 4 milhões de reais adicionais neste ano. Quem defende a proposta do refinanciamento fiscal é o líder do governo, o vereador Marquinhos Souza. Está tramitando pela Comissão de Justiça da Câmara de Bauru um projeto para a implementação de um novo refis, que é um programa de refinanciamento de dívidas na cidade. O vereador Marquinhos Souza, que é membro da Comissão de Justiça e líder do governo na Câmara, explica o teor dessa matéria e também sobre o apontamento da consultoria jurídica da casa para possíveis pontos de inconstitucionalidade nesse texto. O Refis Primeiro é um programa de refinanciamento de todos os débitos, os tributos municipais, seja a ISS, seja a Tuf, a Extinta Tuf, IPTU, enfim, aquelas dívidas que as pessoas por algum motivo não conseguiram pagar em dia e foi acumulando e chegou a hora, e isso a cada dois, três anos o governo acaba abrindo essa possibilidade desse refis, retirando não do valor real que a pessoa deve, não, mas negociando os juros moratórios. Deixar bem claro isso para as pessoas, porque algumas pessoas questionam, falam, ah, mas então compensa não pagar em dia para depois pagar com desconto? Não, você não paga com desconto. O que você pode deixar de pagar com aprovação desse refis são os juros moratórios. No caso, a pessoa que pagar à vista, ela vai poder ter um desconto até de 90% dos juros moratórios, se ela pagar em 12 meses, 75% de desconto, e se for pagar em 24 vezes, 60% de desconto nos juros moratórios. E existe a possibilidade do parcelamento em até 96 meses. Por que isso? São 300 milhões de reais em aberto hoje no município, é um valor muito alto. A previsão do governo é de receber aí, desses 311 milhões de reais, desses 11 milhões, aproximadamente 7 milhões entraria aí à vista, o que ajudaria bastante os cofres públicos municipais no pagamento das suas contas. Então, essa é a questão do refis. Tem a questão da ilegalidade que foi demonstrada aqui pelo consultor jurídico da casa, que foi rebatido pelo jurídico da prefeitura, que entende que não tem legalidade no que diz respeito a partir do momento que você aderir a esse refis, que ele é voluntário, ele não é obrigatório, adere quem quiser, você abre mão da sua discussão judicial. São 85 mil processos em execução hoje, são 85 mil pessoas que estão brigando na justiça, seja a prefeitura cobrando ou o munícipe brigando com a prefeitura, falando que aquele valor não é devido, e nós precisamos estancar isso daí. Não é justo você, ao mesmo tempo que você dá oportunidade para a pessoa a pagar os seus tributos atrasados com desconto desses juros moratórios, e ao mesmo tempo essa pessoa continuar acionando a prefeitura judicialmente, até porque tudo isso é oneroso para a prefeitura municipal. Então a ideia é, damos os descontos nos juros moratórios, mas você abre mão da sua discussão na justiça, até porque é uma forma da gente diminuir os custos para o município. O vereador Guilherme Berreal, que cumpre o mandato na licença do presidente da casa, o vereador José Roberto Matins Segala, fez uma visita técnica ao Distrito Industrial 2. O vereador lamentou as condições do distrito em relação à infraestrutura de uma visita que ele fez há quatro anos. O vereador Guilherme Berreal, Democratas, vistoriou o Distrito 2, em Bauru. O parlamentar constatou o estado precário da infraestrutura do local, apesar das 35 empresas instaladas ali. Muitas ruas ainda são de terra. Falta iluminação pública. Os terrenos têm muito mato e a rede de esgoto é insuficiente para atender a demanda instalada. Berreal também observou a grande quantidade de lixo depositada no local. O parlamentar ficou indignado com o que viu. Bauru perde para ela mesma, para ela mesma. Chega aqui, rua de terra, sem iluminação, não tem um asfalto, não tem uma água, não tem nada, não tem estrutura nenhuma. É complicado isso, tem que reverter. Urgente. Guilherme pontua que falta uma política industrial na cidade de Bauru e acredita que uma indústria forte traria muitos benefícios para a cidade. E qualidade de vida e desenvolvimento industrial é uma coisa que está intimamente uma ligada na outra. As cidades com maior qualidade de vida no Brasil são cidades altamente industrializadas. Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, por exemplo, é a cidade mais segura do Brasil. Uma cidade altamente industrializada. Não falta emprego lá. Então, isso que a prefeitura municipal tem que começar a ter esse feeling, esse sentimento. E na opinião do senhor, o que a prefeitura precisa fazer, de maneira, digamos, até emergencial, para tentar resolver isso? Ah, o foco tem que ser, para gerar emprego em Bauru, o foco tem que ser os distritos industriais. Indústria, que é o emprego com maior valor agregado. O salário na indústria paga muito mais do que no comércio. Entendeu? São empregos com maior valor agregado. E a prefeitura não toma nenhuma atitude. Sabe? A prioridade, isso aqui, não é nem culpa da administração atual, você entendeu? É uma política de desenvolvimento industrial que não existe na cidade. Bauru só perde indústria desde a década de 90, só está perdendo empresa. E uma indústria local forte, comércio local forte. Está difícil atrair indústria para Bauru, porque não oferece nada. Não tem. Não existe uma política de desenvolvimento, tem que ter a política. Eu nunca vi falar em política de desenvolvimento industrial na cidade. Ser discutido isso. Nada. E fica aí, ah, isso aqui, vamos, aqui vamos. Mas não faz nada, não estou mentindo. Falar todo, até papagaio fala. Mas e agir? Você entendeu? E não tem ação. Não tem ação da própria prefeitura. Eu vim aqui há quatro anos atrás e está a mesma coisa. A pauta da sessão desta segunda-feira traz projetos importantíssimos do ponto de vista da arrecadação municipal, como a taxa de fiscalização de estabelecimentos, que prevê ainda este ano uma arrecadação de 7 milhões de reais, que estavam atrasadas desde o mês de abril. A jornalista Lidiane Oliveira fala do estudo integrado da Rádio e TV Câmara Bauru, os principais destaques da votação e da discussão desta segunda-feira. A sessão ordinária desta segunda-feira tem cinco projetos de lei em primeira discussão, sendo três deles de autoria do prefeito Clodoaldo Gazeta. Volta a pauta o projeto que prevê a utilização de recursos do fundo de tratamento de esgoto para manutenção de interceptores e para limpeza das áreas por onde passa a canalização de esgoto. O segundo projeto, na pauta desta semana, prevê novos critérios para cobrança da taxa de fiscalização de estabelecimentos, em substituição a TUF, que era a taxa única cobrada até o ano passado. Também na pauta está o projeto para a criação de um novo refis na cidade, o Programa Extraordinário de Recuperação Fiscal. A pauta tem ainda, em primeira discussão, projeto que declara de utilidade pública o grupo Ato Associação Cultural, de autoria do vereador Manuel Lozila. Também projeto que reconhece a pessoa com transtorno de espectro autista que esteja identificado com a carteirinha para garantir o direito de estacionar em vaga de deficientes no município, de autoria do presidente da Câmara, vereador José Roberto Segala. E ainda, em discussão única, cinco moções de aplauso. A sessão ordinária começa no horário habitual a partir da uma hora da tarde, com transmissão ao vivo pela TV Câmara Bauru, nos canais 10 da NET e 31.3 UHF Digital, e a cobertura dos bastidores da sessão já a partir do meio-dia, pelos 93,9 FM. Acompanhe. Esta é mais uma edição do Fala Câmara Notícias, um programa da rádio e da TV Câmara Bauru, das atividades parlamentares. Você confere a reexibição deste conteúdo em horários alternativos. E você fica agora com a jornalista Lidiane Oliveira. Ela conversa no Fala Câmara Entrevista com a vereadora Yasmin Nascimento. Até a próxima. Obrigado por sua sintonia. Legenda Adriana Zanotto